Bate que bate, que bate, que bate, que vai Bate que bate, que bate, louca, muito louca Bate, 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 batedeira Vem, 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 vem Ensina, mexe, bate, batedeira Olha que já vem bater a batedeira Baila, separa e não tem tempo pra retirar Gira todo o corpo e mistura, movimento Não se cansa, não cai, vem, mas não demora Bate que bate, que bate, bate, que vai Bate que bate, que bate, louca, muito louca Festa e zoeira numa batedeira Remexe tudo com seu movimento circular Insaciado em sua elétrica maneira Estou ligado nessa moda e não posso parar Festa e zoeira numa batedeira Remexe tudo com seu movimento circular Insaciado em sua elétrica maneira Estou ligado nessa moda e não posso parar Desliga da tomada que eu já tô pirado Nunca imaginei que era tão boa pra rebolar Se eu agitar, é fenomenal Só levo cinco horas e não quero parar Bate que bate, que bate, bate, que vai Bate que bate, que bate, louca, muito louca Festa e zoeira numa batedeira Remexe tudo com seu movimento circular Insaciado em sua elétrica maneira Estou ligado nessa moda e não posso parar Estou ligado nessa moda e não posso parar Festa e zoeira numa batedeira Insaciado em sua elétrica maneira Festa e zoeira numa batedeira Remexe tudo com seu movimento circular Insaciado em sua elétrica maneira Estou ligado nessa moda e não posso parar Vem, 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 Festa e zoeira numa batedeira Remexe tudo com seu movimento e sigula Insaciado, sou elétrica maneira Estou ligado nessa moda e não posso parar Festa e zoeira numa batedeira Remexe tudo com seu movimento e sigula Insaciado, sou elétrica maneira Estou ligado nessa moda e não posso parar Festa e zoeira numa batedeira